o salve salve galera gente que tá mal bagunça trabalhando nas encomendas aqui quero mostrar para vocês né vai ter novidade no canal tem um piozinho ali que eu quero mostrar para vocês não fui eu que fiz tá gente mas eu vou mostrar em outro vídeo hoje as encomendas que eu fiz é o nome dele eu esqueci o estado gente não vou falar aqui no vídeo porque eu esqueci já vou botar as etiquetas tá tudo gerado no meu celular mas eu tô usando o celular para gravar fica difícil salve aí para uma mijosa ó o dornês com o dorninho perdeu isso eu sou melhor com a mão direita tô com a esquerda aqui mas vou tentar eu sinto três sons sucesso aqui no canal tem muita saída pessoal gosta bastante aqui aqui o outro do amigo dele josé é josa que é josafá e o outro é josé e agora perdiz é só tá para aqui gente meio furinho na frente sorrindo piá com a moça aqui do meu mijosa já vai estar sendo enviado hoje à tarde essa é a primeira já aqui no chão fica mais fácil vamos ver essa outra caixa aqui de quem são que são os pios meu amigo Antônio José ele é do Maranhão lembrei do Antônio José o estado dele eu lembrei que ele é do Maranhão né Nambu preto a gente todos em madeira de Murakatiaya é aço vil de jacu você vai soprar colocar os dedos aqui na frente gente ó gostando e aço vil de jacu um três sons também vou falar um pio bastante vendado é da perdiz né de um perdiz da FVM de Murakatiaya e o já ó a gente já ó lá no Maranhão é pé com a pá tá mão aqui embaixo ó meu amigo Antônio José mandar um salve para o Antônio José galera que pede pio gente se quiser que eu faço o vídeo mostrando aqui tá é só dizer Damião você terminar meus pios faz um vídeo lá para o canal manda um salve para mim que a gente manda beleza galera que faz o pedido com a gente a gente faz isso tá certo vamos ver o próximo daqui a pouco eu ajeito aqui nas caixas que ainda vou emitir as etiquetas hoje são cinco mandei seis na quarta não gravei infelizmente aqui do meu amigo Torres meu amigo Torres pio de paca de jacarandau coisa linda gente você não vê nem a emenda no apito ó e nem a emenda você vê o meu amigo Torres de jacarandau violeta pio de paca certo galera se vocês quiserem saber preço frete fecha aí é só chamar no contato aí da tela tá gente no contato da tela peço desculpa também gente não tem não tá gravando o vídeo a bagunça aqui ó trabalho muito trabalho a quantidade de roxinha que eu tenho ali jacarandau violeta ali tem mais madeira ali é muito trabalho muito trabalho mesmo graças a Deus tá certo aí a gente é tá sem tempo de gravar mas eu vou ver se eu gravo um passo a passo para vocês nesse final de semana do piozinho de cu dos nis de latinha tá certo pessoal fazer de latão em casa que a gente dá na buchorona eu tô sem boné e todo sujo aqui mas eu não vou mostrar meu rosto mas esse pio ele é ruim de criar com a mão só né dá na buchorão relógio aqui é do meu amigo Assis Raimundo meu amigo Assis Raimundo não lembro o estado peço desculpas e eu não vou lembrar o estado mas eu vou botar na tela na edição tá gente na edição bota na tela a cidade e o estado das pessoas tá bom e a última de hoje né que eu trabalhei desde ontem né na verdade é do meu amigo André do amigo André e meu amigo Zilson são duas cheia de poeira e você quer do Zilson tá o Zilson tá passando por um problema de saúde mas em nome de Jesus de Zilson Zilson vai dar tudo certo na sua vida viu seu pizinho tá pronto pizinho garganta de codorniz de acarandá galera incrível só quem tem sabe viu e aqui do amigo dele André né do André eles são do Ceará se não tiver enganado André Lima codorniz Certo gente dois gargantinhos de codorniz manda salve para toda essa galera o nome da cidade e o estado eu vou tá deixando aqui na tela quando fizer a edição desse vídeo tá certo muito obrigado a todos quem quiser adquirir gente é só chamar no contato da tela e vai ter passo a passo esse final de semana do Pio de lá tinha beleza aquela novidade ali ó em outro vídeo eu mostro para vocês ali é top viu mas não sou eu que faço não vou divulgar no próximo vídeo valeu brigadão gente E aí